Oi gente, olha, hoje é domingo, estou aqui no Pouso do Araguaia, o pessoal está indo embora, bem menos carro, bem menos carro, olha, nossa, sexta e sábado isso aqui estava insuportável de gente, olha, só que não tem gente aqui, só está os carros, eles estão nas canoas no rio afora aí, procurando peixe, então, bem mais tranquilo hoje, a gente veio para cá porque lá em cima na casa está um calor que não tem quem aguenta, aí eu vim para cá hoje, para ficar aqui olhando o rio e tomando uma cervejinha, aí hoje eu já fiz um churrasco, já tomei um banho na piscina, mas aqui está mais gostoso, tá? Estou aí, férias no Brasil, está aí, olha, Araguaia, está secando, olha, esperando os pintados subir, esperando os pintados subir que nunca sobe, já tem uma semana que está esperando, nunca sobe, só o som da natureza, pega peixe não, mas rapaz, olha o cabelo, que beleza, uma delícia o cabelo, pega peixe não, mas rapaz, é, está lá um negócio, tem que pôr essas brusonas aqui por causa das muriçoca, né, aqui na beira do rio é tenso, olha, olha isso, inclusive gente, eu postei, tem um vídeo aí no canal, falando da, de um repelente natural, tá, para quem quiser aí um repelente natural, muito bom, vai espantar a muriçoca, eu aqui não estou usando agora no momento, porque acabou, olha, o tamanho do gai da árvore ali quebrou, porque acabou minhas cascas de ovo, então, acabou, acabou, mas é muito bom, se coloca para queimar, é ótimo, tá, vou deixar nos cards aí para vocês, olha aí que delícia, pensa na paz, muito bom, ontem, nossa, ontem isso aqui estava uma muvuca, muito cheio, muito cheio, porque está subindo cardume de pintado, o povo está louco atrás dos pintados, mas, acho que não subiu ainda não, porque não pegaram, pegam um aqui, outro lá, mas o cardume mesmo está vindo aí, beijo, se eu pegar um pintado aí, eu já peguei um, viu, mas se eu pegar mais, aí eu filmo para mostrar para vocês, só o som da natureza, é, a isca do horto, mata o peixe só com a isca, ó, deu, bateu ali, –260 – 6.5 – 7.6 – 6.6 – 8.6 – 8.6 – 8.6 – 9.6 – 7.7 – 10.7 Olha a minha linha. Tem peixe. Olha o tanto de gente esperando pintado. O povo está esperando pintado. Pegando muito pintado. Está subindo. Olha lá. Do outro lado, a gente cercando também os pintados. Olha. O povo está tudo doido atrás do pintado. O povo está doido atrás do pintado. Está longe a linha. Olha o cachorro. Ontem o povo teve que salvar ele. Hoje vai ter que... Ah, é esse aí? O cachorro o povo salvou? Ele brincando na areia? É, aí o barranco está esbarrancando com ele, foi para dentro da água e o barranco não voltava. Olha isso, gente. Olha isso. Só de couro. Deve estar uns 3 quilos pesado para danar. Esse eu vou fazer frito agora. Esse eu vou fazer frito. Tem um outro no congelador que é um pintadinho. Esse, o outro eu vou fazer molho. Esse eu vou fazer frito. Quem aí gosta? Fala para mim aí quem gosta. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim.